Legalizar, por exemplo, como o doutor William Donner defende aqui a poligamia injusta no contexto atual. Não me repugna que em termos de facto ela existe. Aí o William pode ter razão, há um cinismo e hipocrisia nesse sentido. Quer dizer, do ponto de vista estritamente jurídico-formal, em ponto de vista de esquemas modernos e tudo isso, mas a prática é isso. Desde que existam relações salutares, os casais estabelecem essa base. Isto é fundamental, é o respeito, se tem três, quatro mulheres, têm que respeitar, primeiramente, o respeito pelos filhos que criam nesse processo. Microfone do tempo. Sem menospreza, de modo algum, com respeito pela mulher. É uma questão, não digo delicada, é uma questão de vermos qual a realidade do país, fazer estudos, compreender de facto os aspectos culturais. Agora, passar uma dose de cinismo e hipocrisia e dar estatuto legal ao cinismo e hipocrisia neste domínio, quer dizer, há que repensar a fazer aí uma ginástica no sentido, tal qual as línguas nacionais, que pode-se trabalhar nesse sentido com maior imposição legal e depois também garantir a eficácia da própria lei. Não basta fazer disposições legais. É preciso, de facto, concorda que a poligamia é cultural, é a nossa cultura? Olha, Geraldo, eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que a poligamia é legal. E eu parto de uma, eu parto de um exercício interpretativo. Dá-me esse minutinho. A Constituição diz que o costume é aceito pela Constituição. Se não concordar, pode intermissão de base. Sim, 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 e eu quero fazer essa provocação, até porque nos meios acadêmicos venho fazendo isso. Estou a dizer o seguinte. A Constituição diz que o costume é legal, desde que não seja contrário à Constituição e à dignidade. Considerando que a poligamia, em princípio, é a união de um homem com mais de uma mulher, mas voluntária, e que quem diz que é só um homem e uma mulher é uma lei, é a lei das leis. A hierarquia das leis autoriza-me, enquanto intérprete, de que se é a lei que proíbe e não é a Constituição, a poligamia é ilegal. Depois há aqui um exercício de discussão, porque a Constituição diz união de homem e mulher. Alguns dizem, quando a Constituição diz união de homem e mulher, está a se referir exatamente a um homem e a uma mulher, e eu digo, a minha interpretação é, homem e mulher é uma questão de espécie. Está a se referir à espécie, ao gênero, e não está a determinar um homem e uma mulher. Mas essa é uma discussão. Deixa-me dizer uma coisa. Mas, mas, Geraldo, faz algum sentido que nós crucifiquemos os nossos hábitos e as nossas origens? Sabe que eu venho de uma relação polígama, e então você vai crucificar o meu passado todo? E depois, como disse o doutor William, vai aceitar o homossexualismo? Onde é que nós estamos? Falta diálogo. Porque, repare, as relações humanas são voluntárias. Quem não quiser ter mais de duas mulheres, não precisa ter, não vai ser obrigado. Até porque você pode morrer solteiro. Agora, não impeça as pessoas, os homens, que são competentes. É preciso dizer isso. Isso é uma questão de competência. Lá na nossa terra, ter mais de uma mulher não é só um dizer, é competência. E há muitos incompetentes, há muitos incompetentes. Nenhuma mulher te aceita se sexualmente não fores ativo. Não há esse amor. Esse amor de dizer que, não, eu estou com ele porque lhe gosto, do cabelo dele, porque ele é bom intelectual. Não tem isso. É manifestação de competência ter mais de uma mulher? Na nossa terra é, até porque isso não é para qualquer um. Essa questão de ter mais de uma mulher não é só uma coisa que você decide, é uma coisa que se discute no onjango. Porque depois, se você quer ter mais de uma e não tem condições, não te permitem a tanta velidade. E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa séria. O problema é que, eu volto a dizer, nós não temos, em determinados momentos, com determinados assuntos, capacidade de nos assumirmos e continuamos a pensar que nós temos de transitar e queremos ficar igual ao colono, nós não somos isso. Mas tem que contar muitas lacunas da nossa lei. Nós não somos isso. Porque isso vai dar uma forma a promover. Nós não somos isso.